E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? E aí pessoal, beleza? E aí, Mimolini aqui pra analisar algumas das Rui Lopes que rolou nessa sexta rodada do Tata Steel principal. Nessa sexta rodada a gente teve Abdus Satorov e Pragnananda, o duelo dos prodígios. Rolou uma Rui Lopes, que é o que eu vou ver aqui inicialmente. E uma outra partida que foi uma Rui Lopes bem interessante foi o Wesley So e Kemer com a vitória do Wesley So. Isso da sexta rodada, jogada no dia 20 de janeiro de 2023. Vamos começar com a do Abdus Satorov. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque. Diferente das variantes que eu tenho visto até agora na série, né? O lance que a gente tem visto das pretas é bispo E7, né? E aí depois de torre E1, B5, toda aquela história. Mas assim, como é Rui Lopes, eu acho que eu sou obrigado a analisar essa partida. Cavalo por E4, entrando na Rui Lopes aberta. D4 é o lance crítico pra potencializar o máximo desenvolvimento e criar temas táticos na coluna E. B5 praticamente forçado, bispo B3, D5 e D por E5. Atacou o peão, entrando aqui na Rui Lopes aberta, né? Bispo E6, deixa eu até checar aqui a teoria. Aqui seguiu um lance um pouco fora do uso, assim, normal, né? Os lances principais são C3, cavalo de BD2, Dama E2 também é bastante jogado. Bispo E3 é o quarto lance da teoria, pelo menos aqui de acordo com o book do Chess.com, né? Bem, a ideia, claro, é controlar a casa C5, fuzilar a peça que aparecer em C5 e não fica descartado, obviamente, lances como C3 pra colocar alguma peça em D4. Vamos ver como é que seguiu. Bispo E7, cavalo D2, cavalo C5, tomou o cavalo, que é uma jogada curiosa. Aqui, assim, essa variante específica eu não conheço ela muito bem, mas vamos ver. Aí seguiu o bispo C5, par de bispo pras pretas, Dama E2, preparando já lances como torre D1 e cavalo E4, Roque e C3. Aqui uma ideia muito comum é tirar o bispo C2, jogar o cavalo em B3 e o cavalo em D4. Seguiu o D7, torre E1 primeiro pra dar uma defendida, bispo B6 e H3, pra evitar o bispo G4. Torre D8 e bispo C2, né? Como eu disse a ideia anterior. Além do mais, esse bispo aponta pra ala do rei, né? G6 e A4. A ideia do cavalo B3 sempre fica aí no ar, né? B4 e aí cavalo B3. Aconteceu a ideia que eu mencionei, né? Então, fica sempre de olho ali, porque se eu coloco, jogando o cavalo em D4, digamos que as pretas capturam em D4. Eu posso até tomar de peão, né? Fica uma posição ali bem firme, estrategicamente. Seguiu, peão toma peão, peão toma. D4, que é um lance que curiosamente ele evita o cavalo D4, né? Assim, mais ou menos evita, né? É que fica muita peça ali de olho em D4, né? É, digamos que acontecesse todas as capturas em D4 no fim da história, vamos supor, né? Cavalo D4, cavalo D4, cavalo D4, bispo D4, peão D4, torre D4. No fim, essa torre tá bem colocada em D4. Ainda sobra um peãozinho em A6 ali, mas eu acho que depois de torre D2 deve tá tranquilo aqui. Seguiu A5, um intermediário interessante. Só que ele também permite um intermediário interessante pro Pragnananda, bispo toma D3. Então elimina o cavalo, e aí depois dessas trocas aqui todas, a posição meio que dá uma bela secada, né? Tipo, simplesmente trocaram tudo. E aí, bem, o melhor cenário pras brancas é tomar o peão em A6, mas tem que ver como é que vai tomar esse peão, né? E jogar o 4 contra 3. E aí, na sequência, vai acabar acontecendo, cai o peão de A6. Isso aqui até lembra o final do Sup, que ele jogou, acho que na terceira ou na quarta rodada. Ele tinha um peão a mais, era 4 contra 3 na ala do rei, mas era, acho que era contra o Tabatabai, talvez. Mas é difícil progredir, é difícil ganhar um final com o peão a mais apenas na ala do rei. Tipo, dá pra ganhar na prática, né? Tanto que vai tentar aqui um monte, agora já não tem muito a ver com o Rui Lopes, e sim com técnica de finais. E aí vai trocar as damas. O final aqui, claro, só o branco tem chance, mas dificilmente isso aqui vai levar a algum lugar. Eu até gostei aqui da forma que o Pragnananda jogou ali, com esse G5, H5 e H4. E aqui até dá uma ilusão de que pode ganhar, mas depois dessas simplificações, dessa ativada aqui da torre preta, né? O importante aqui é que a torre corta o rei branco, né? E assim, o detalhe é que sem o rei branco conseguir ativar, é difícil imaginar que esse final tem alguma chance, e acabou empatando. Tá, a outra Rui Lopes da rodada, foi do Wesley Soll contra o Vicente Kemmer. E aí seguiu, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, Roque, bispo E7. Torre 1, B5, bispo B3 e Roque. E aí, no lugar do... É, quer dizer, aqui a gente tem visto a variante com D6, né? Mas tudo bem, Roque também é possível, pra transpor lá pras linhas que a gente tem estudado, dá pra jogar H3 aqui, por exemplo, e tentar uma transposição. Só que aqui, pra evitar o macho, né? Porque se a gente joga C3 agora, permite o gambito macho, que é uma das linhas mais perigosas da Rui Lopes. Só que seguiu o anti-macho A4. Bem, e aí, seguiu, B4, que é um dos lances críticos aqui, e aí, A5. Esse lance é interessante, que sempre busca fixar o peão de A6 ali. Aqui seguiu o torre B8, o lance principal é D6, mas seguiu o torre B8. Torre B8 é, tipo, o terceiro lance da posição, é bem pouco jogado. E aí, agora, D4 consegue ativar bem a posição, né? Jogou o cavalo D4, cavalo D4, peão D4 e E5. É um tema interessante que tem nessas posições, porque assim, o branco, ele não toma diretamente em D4 com a dama. Ele prefere primeiro expulsar o cavalo por uma casa mais passiva, que vai ser E8, forçado. E agora, tem uma vantagem de espaço interessante. Esse peão aqui, ele é bem imponente, né? Seguiu torre B5, parece que tem uma partida nessa posição com C5. Tá, beleza? Torre B5, pressionando o peão de A, quer jogar C5. Fiz por C4, e aí jogou C5. Aqui, não sei, imagino que deve ter sido propostal. Wesley Soe, ele tá perdendo o peão de A, mas ele tem uma compensação estratégica aqui violentíssima, porque, primeiro que o preto, ele tá com as peças muito passivas, né? E não é tão fácil soltar essas peças. Tá chegando o cavalo B3, tá chegando o cavalo E4, tem um peão em E5 imponente. Então, é, o cavalo também pode ir pra F3, obviamente, né? Então, essa posição, eu acho ela bem interessante pra jogar de pressa. Inclusive, em vários momentos, podemos tomar em A6, né? Seguiu H6 pra evitar ideias de cavalo G5, né? F4, olha também como fica perigosa agora a dama na cara do bispo. Tanto que ele tirou. Aqui, o Sol não quis aí repetir, né? Jogou dama F5 mesmo. O preto tá todo encalacrado aqui, né? E aqui já começa a ter ideias de bispo por H6, dama G4, a dama tá chegando em G6, né? E aí, tratou de trocar o bispo, só que agora tem um peão atrasado, né? Um peão que não é fácil de avançar. Se avançar, vai dar algum problema. Aí, cavalo C7, e aí jogou... Jogou, torre toma D7, né? Curiosamente, essa posição, o computador ainda dá igualdade com dama C8. É, é o tipo de igualdade que eu fico assim, com o pé atrás. Será mesmo que tá igual? Mas tudo bem. Consegui o torre D8, e aí H4. Eu acho que o branco tá bem imponente aqui ainda, né? E aí depois, essa sequência aqui, acaba sobrando o peão caindo em H6, né? E agora, o branco tem 4 contra 2 na ala do rei, contra 3 contra 2 na ala da dama. Então, quem que vai fazer o peão passado primeiro? Qual vai ser a quantidade? O Kemmer vai tentar agilizar ali os peões no flanco dama. Olhando superficialmente, até parecia que ia ali render alguma coisa. Mas, o Wesley Sol fez um setup aqui bem interessante, né? Não pode tomar em a passante, cai o cavalo. E aí jogou A4, né? Que a ideia é que você tomar a KC4, né? E ficaria 2 peões passados, né? E tá perdido aqui o branco. Mas o Sol jogou G3, com muita calma. Se jogar B3, cavalo D2, é uma situação assim bem curiosa, né? Por exemplo, eu até tava quebrando a cabeça aqui, né? Por exemplo, é que é difícil até ver qual vai ser o lance das pretas aqui, né? Por exemplo, um lance como cavalo C2, cavalo toma B3. Aí já tem que defender aqui. Poção meio estranha, né? Talvez empate. Jogou o cavalo B1 pra disparar o peão. Mas aí agora, toma em A4. E, bem, essa posição ainda talvez teria chance com o cavalo C3. Por exemplo, cavalo C3. Digamos que... O computador até sugere bispo G5. Mas meio estranho. E vamos supor, sei lá, toma em G5, HG. Cavalo por A4. Cavalo D2. O problema desse tipo de final... É que o 2 contra 1 tá meio que controlado na ala da dama. E o 4 contra 2 não tá garantido que tá controlado. Eu vou jogar F4, vou centralizar o rei, vou jogar um dia G4, F5. E, sem contar as entradas do rei pra D5, possivelmente vai ganhar. Então, ele apelou pro B3, mas esse lance fica completamente perdido pra rei F1. Aqui o Sol vai jogar, assim, o fino da bola. Parece que ganhou uma peça, né? Mas cavalo B3 ataca o bispo. E aí agora é só trabalhar o final. E o tema crítico é 4 contra 2 na ala do rei. E esse peão passado é bem relevante. E aí agora, vamos só ver a técnica do Sol. Ele vai centralizar o rei. O Kemmer também tentou. Mas aí G4 conserva duas ideias. F4, F5 e H5, H6. E agora vai ter um tema tático interessante, que é o seguinte. Ele jogou rei D3 e depois de rei D5, H5, né? E aqui parece que o Kemmer encontra um recurso tático aqui. C2, desviando o rei, né? Pra ganhar o bispo. Só que agora, simplesmente, toma o peão. E abandona. Porque primeiro, o cavalo tá dominado. Pelo bispo, né? Então, tipo, se não tomar o bispo, o cavalo vai ser perdido. Vai ficar sem jogo. E se tomar o bispo, eu jogo H6. Inclusive aqui tem várias formas de ganhar, né? E6 ganha, HG6 ganha, H6 ganha. É só escolher. Dá pra criar o peão passar na coluna E, na coluna G e na coluna H. Só escolher. Por exemplo, aqui é o peão passar na coluna G. Aqui é o peão passar na coluna E. E aqui é o peão passar na coluna H. Então, qualquer coisa ganha aqui, né? Foi assim, uma Rui Lopes instrutiva. Principalmente quando tá essa estrutura aqui do E5, né? O cavalo vai pra E8 e dá uma D4. Acho que o branco ficou bem imponente. Em algum momento deve ter dado alguma vacilada posicional, mas faz parte do jogo. Mas, assim, eu não senti que o preto igualou, assim, de maneira natural, 100% todo instante. Assim, mesmo o computador dando igualdade, na prática eu sempre senti que era mais fácil jogar de brancas, né? Então, acho que uma vitória ok. Então, essas duas Rui Lopes aí da sexta rodada. E, lembrando também, o Sup lá no torneio, no Challenge, ele empatou a dele. Então, segue lutando aqui. Vamos ver a classificação desse, do Tata Steel, o categoria principal. Abduz Satorov segue líder. 4,5. Karuana e Guiri com 4. E, vamos ver como é que tá o Kalsen. O Kalsen, rapaz, tornei pra esquecer. Tá em 11º com 2,5, né? É, definitivamente não tá fácil. Então, o Abduz Satorov tá com 4,5 e 6, invicto, 3 vitórias e 3 empates. Monstro, né? É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar, comentar e deixar o like. É nóis. E aí, pessoal, falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é o principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E, como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Komodo 3, também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então, quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.